Olá, 10 horas 55 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma semana inteira dedicada à sua comunidade. Você que está aí do outro lado, seja sempre muito bem-vindo a participar com a gente. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2 são os números do programa agora que é o programa da sua comunidade. Nós estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo pelo SBT Canal 10. Você que está na capital e no interior também nos acompanha em Parintins. Nós somos o Canal 22 em Tefé, Canal 28 e em Tuari, Canal 25. Obrigado pela audiência. Você que nos acompanha no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru e Iranduba. Alô, grande Iranduba. Obrigado pela audiência. Ao distrito do Cacau Pereira, você que está em Paricatuba. E você que está na sede do município, aí no bairro Graça Lopes, no Cidade Nova. Obrigado pela audiência de todos os dias. Já está aqui nas minhas mãos o Agora de hoje, edição de número 1214, que o Diego mostra para a gente no detalhe. Edição do Agora... Não, Diego, não acredito. O Diego já está assim, rapaz. Antes você lembra o que ele fazia, Carlinhos? Né? Ficava com... Aberto. Rapaz, ele já vai na... Vou dar mais uma chance aqui para o Diego. O Diego vai mostrar aqui para a gente, edição de número 1214. É nosso agora impresso, o Jornal das Comunidades. É, garoto, tu gela, né? É, eu falei teu nome aqui, tu sabe que a namorada pode estar assistindo aí, o negócio pega depois, né? Se tu soubesse como o Agora dobrado dói no lombo, né? Volta para cá, Cris. O pessoal faz assim, ó. Quando tem um problema da página 32 e da página 24, dobra assim, ó, Diego. O negócio, depois que está dobrado, meu companheiro, a patroa, não brinca não. Já, já... Ele ainda não sentiu, Carlinhos, como é apanhar com o destaque da página 24. Fica ligado, hein? Coloca aí, Cristiano Loureiro. Primeira página do Jornal das Comunidades, o nosso agora impresso, sempre à venda, em mais de mil pontos, em toda a cidade de Manaus. É muito fácil comprar. Tem sempre um vendedor ali de olho em você e você de olho nele, ele querendo lhe passar informação. Você entrega para ele aquela moedinha de 50 centavos, está tudo certo. E, às vezes, você leva mais de um, é claro, porque para você ler com tranquilidade, né, porque uma das coisas complicadas... Volta aqui, Cristiano. É quando você está aqui, né, com o seu jornal, lendo o destaque. Vou colocar aqui um dos destaques, como, por exemplo, o Diego Brandão, que aplica nocaute em apenas 28 segundos no UFC. Aí eu estou aqui lendo, aí, de repente, chega o companheiro estagiário. Vem cá, companheiro estagiário. Vamos fazer aqui a novelinha do agora. Começa o seu nome mesmo? É o Mário. Aí o Mário chega aqui, né, fica de olho aqui, Mário. Fica de olho, querendo ver a notícia aí. Aí eu vou virar aqui, aí o Mário diz, não vira não. Vai lá, Mário, mete a mão. Mete a mão aí, pô. Olha, está lendo, né? Estou. É, estou rindo, Mário. Beleza, seu Mário, estagiário da Fundação Rede Amazônica. Obrigado pela figuração aqui, Mário. Mas é uma novelinha mesmo, rapaz. Você está lendo aqui, ó. Você está folhando. Opa, o cara está aqui de olho. Para isso não acontecer, você compra logo dois, né? Aí você deixa aqui na espreita. Quando acabou, não, pega aqui, lê, lê o teu. E amanhã tu compra um para ti, porque deixa eu terminar de ler aqui a minha notícia. Isso não é egoísmo, não. É que às vezes atrapalha mesmo. E para evitar esse atrapalho no momento em que você está se informando ali, lendo o seu destaque de esporte, como eu estava fazendo aqui, aí, meu amigo, você compra logo dois e dá ali para o que está de olho no teu agora impresso, ler também com tranquilidade. Olha, um dos destaques de esporte aqui vai especialmente para o meu amigo Gato Júnior e para toda a colônia flamenguista, hoje representada pelo meu amigo Jefferson Muniz. Mostra aqui o Jefferson Muniz, porque ontem o Flamengo não deu conta do Vasco. Rapaz, o que está faltando, Jefferson? Gente boa! Um técnico melhor que o Flamengo. Olha, o Jefferson está falando que falta um técnico melhor. Mas, olha, se você quiser outras informações para explicar essa situação complicada, é só ler aqui o destaque de esportes na página 8. A explicação é tão simples, é tão simples que não deu nenhuma coluna aqui do nosso companheiro. A explicação é tão simples que não deu uma coluna. 11 horas em ponto, um abraço a todos os flamenguistas de plantão, aos vascaínos que estão se sentindo melhor, mas isso não os tira do risco de rebaixamento, infelizmente. E aos santistas que vão ter que enfrentar o meu Palmeiras. Muito bem. 11 em ponto, você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Você sabe que além do nosso Agora Impresso, você encontra outras informações no nosso portal de notícias. É só acessar em tempo.com.br. Por enquanto, você vai ficar de olho naquilo que acontece na capital e no interior. Acompanhando com a gente os destaques de hoje do programa da comunidade como esse, ó. Destaque de polícia. Homem mata a mulher por ciúmes. Este homem é um ex-motorista da polícia civil, estava aposentado e, segundo a polícia e as investigações, matou a própria mulher em uma crise diabólica de ciúmes. É mais um caso de crime passional que o programa da comunidade conta em detalhes nesta edição. Direto de Parintins também vem uma situação bastante complicada. Na tela do Agora, as imagens de uma criança de 8 anos que foi vítima de espancamento e de tortura. A criança foi espancada, torturada e foi obrigada a tomar bebida alcoólica até ficar desacordada. Ela foi ameaçada por três pessoas. A polícia está investigando o caso chocante, mais um caso chocante, que vem de Parintins, no Baixo Amazonas. De volta à capital tem mais destaque de polícia. Quatro homens presos, um adolescente apreendido, todos por envolvimento com o tráfico de drogas na zona sul da capital. Você observa que aqui na mesa tem armas, munições, dinheiro e drogas. Tudo isso produto do crime que, infelizmente, estava acabando com os jovens na zona sul da capital. É destaque que a gente traz nesta edição do programa agora, que também não é só destaque de polícia. Tem Agora é Festa. Olha as imagens da maior festa da Zona Leste da capital, Avenida Itaúba. Lotada em mais uma edição do nosso Agora é Festa na Zona Leste, que também trouxe o sorteio de R$ 30 mil e uma motocicleta, fechando a promoção Semanas Premiadas. São com essas imagens que a gente chama a vinheta do programa da Comunidade Avisa. Todo mundo! Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, a capital e o interior. Todos ligados com a gente em mais uma edição do Agora, que já está no ar. Zona Leste, Zona Norte, 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 Z